Na epístola aos hebreus, quero ler os mesmos dois versículos lidos na abertura dessa reunião Hebreus capítulo 3 e também Hebreus capítulo 8 Apenas o primeiro versículo do capítulo 3 e então o primeiro versículo do capítulo 8 Estamos nós falando uma série de mensagens Tratando sobre as sete festas de Israel Demonstrando como que essas festas do antigo testamento Que compunha o calendário dos judeus, dos hebreus O calendário de adoração e de serviço no templo sagrado na antiga aliança Demonstrando como que nós encontramos essas mesmas festas nos seus princípios no novo testamento E depois de passarmos pela festa da páscoa, pãesasmos, primícias e pentecostes Chegamos hoje então a festa da expiação Lemos então Hebreus capítulo 3 versículo 1 que diz assim Por isso santos irmãos que participais da vocação celestial Considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão Jesus Vejam que neste versículo amados Aqui o escritor aos hebreus nos convida E nos convoca A considerarmos atentamente Você já parou para considerar com atenção O nosso apóstolo e sumo sacerdote Jesus Então a epístola aos hebreus Nada mais é Em algum aspecto Um olhar Bem especial E bem específico Nessa pessoa bendita que é Jesus Cristo O livro de hebreus Nos mostra a pessoa de Jesus No seu mais alto valor De acordo com o supremo propósito de Deus Somos convocados portanto nessa epístola A considerar A Jesus Cristo E é isso que queremos fazer Nessa manhã Capítulo 8 de Hebreus Versículo 1 Também nos diz Ora O essencial das coisas Que temos dito Ou seja Estamos aqui já no capítulo 8 Então ele escreveu O capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 4 5 6 7 Ele já havia dito aqui Muitas coisas E agora ele traz Essa súmula Dizendo O essencial das coisas Que temos dito É que possuímos Tal sumo sacerdote Que se assentou à destra do trono Da majestade Nos céus Bem A partir desses dois versículos Queremos desenvolver A ministração dessa manhã Gostaria apenas de trazer aqui Dois esclarecimentos De mensagens anteriores Que são de extrema importância Para entendermos algumas coisas Dessa festa da expiação Dessa reunião Solene Da expiação do povo de Israel Do antigo testamento O primeiro é em relação A festa de Pentecostes Lembram que nós demonstramos aqui Que naquela festa de Pentecostes Seriam oferecidos dois pães A Deus no templo Dois pães Com uma característica bem interessante Que eram pães com fermento Não eram pães asmos Eram pães fermentados Pães levedados E isso chega a ser uma coisa diferente Porque todas as ofertas Que eram levadas a Deus No seu santuário De acordo com a lei Do antigo testamento Deveria ser sem fermento Ou seja Seja fossem os bolos Oferecidos a Deus Ou os pães Não poderiam conter fermento Isso porque o fermento Ele tipifica na escritura Sempre um fator negativo Ora representa O orgulho da carne Ora representa As obras humanas O que está relacionado Ao orgulho carnal Está relacionado também A doutrinas malignas No sentido da doutrina De fariseus Que pregava A salvação Por meio de obras humanas Enfim Significa também O pecado Como nós vemos lá Em 1 Coríntios capítulo 5 O fermento Como sendo um elemento Símbolo do pecado Mas de repente No meio das festas De Israel Deus ordenava Que se oferecesse Na festa de Pentecoste Não na Páscoa Não nos pães asmos Não nas primícias Mas no dia de Pentecoste Se oferecesse a Deus Dois pães levedados